Olha a cremosidade da receita de hoje, pessoal. Não, tá maravilhosa. Hum, não derrete. É prestígio na travessa, olha. Fique nesse vídeo que a receita é top demais e roda a vinheta mais linda do YouTube. Fala, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao canal Receita em Casa. Eu sou o João Pedro e hoje é dia, pessoal, do doce na travessa, né, amor? Tá, doce na travessa é tudo de bom, né, amor? É uma delícia. Lógico que a gente vai fazer quase todo o sábado que você atravessa, né, amor? Que maravilha. Que maravilha. Olha, tá tudo de bom então esse canal. Hoje é prestígio na travessa, pessoal. Então, olha, top a receita de mais, pessoal. Se você gostou do que já viu, se inscreve nesse canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações. Deixa o nosso like que é muito importante e compartilha esse vídeo com os amigos pra chegar em pessoas novas. Também marca a gente nas nossas redes sociais. Arroba a receita em casa oficial, pessoal. Olha, agora já vamos com os nossos ingredientes que eu tô louco pra fazer. E, amor, só tem uma notícia ruim, amor. Tem que esperar de um dia pro outro. É o essencial que é bom, né? Doce de um dia pro outro é tudo de bom, né, amor? É tudo de bom, né, amor? A gente espera, mas a recompensa vem. Ele fica curtidinho, né, amor? Mas fica uma delícia. Então a gente vai fazer e vai comer amanhã. Mas não interessa. O que interessa é comer. Agora vem com os nossos ingredientes. Eu tenho 100 gramas de coco ralado em flocos. Olha, é bem graudinho. É o seco esse mesmo. Isso, seco esse. Olha, já deu bagunça aqui. 200 ml de leite de coco. 500 ml de leite integral. 200 gramas de creme de leite. 2 caixinhas de 395 gramas de leite condensado. 4 colheres de leite em pó. E 2 colheres de amido de milho. Agora, amor, eu já vou pegar minha panela ali rapidinho. E a gente espera aí que eu já venho. E é rápido. E já vou misturar tudo aqui na panelinha. Tava na mão, eu sou preparado, né, amor? Mostra aqui. Eu vou colocar o amido de milho. E o leite em pó. Agora a gente vai pegar o creme de leite. E vai virar aqui, né? E a pieta tá brincando com uns litros aí. Vocês não se importam. E a gente mistura bem aqui. Vamos arredar esses daqui pra mostrar bem pra câmera, né, amor? Vamos lá. Mistura bem. Se tiver que botar um leite, a gente bota pra desembolar bem o amido de milho e o leite em pó. Deu. Já desembolou tudo. Agora o leite de coco. O leite condensado. A segunda caixinha de leite condensado. O nosso leite integral. E o nosso coco em floco salado seco. Agora a gente mistura bem aqui e leva pro nosso fogão. Então, amor, agora vamos pro fogão lá e já vamos preparar essa delícia. Bom, no começo eu tô em fogo alto. No começo até dá pra ficar em fogo alto, sendo uma panela de fundo grosso e ficar sempre mexendo. Daí depois começar a ferver, já tem que baixar o fogo. Tem que misturar tudo muito bem ainda, que ainda não misturou bem. Mas conforme vai esquentando, vai misturando. Agora, quando tiver pronto, vou mostrar pra vocês o resultado, o ponto ideal. Olha que lindo o ponto desse creme, ó. Ele demora um pouquinho pra cair da colher, olha só. E tá pronto, tá pegando bem aí, né, amor? Tá pegando bem, ó. Esse é o ponto ideal. Agora a gente vai desligar o fogo e vai mexer por uns dois minutos pra depois virar na nossa travessa. Bom, já mexeu os dois minutinhos. Agora vamos virar esse creme maravilhoso na travessa. Mostra aqui, amor. Agora é só... Olha que creme lindo, amor. Não, não. Não esquece de deixar uma rapinha pra mim, tá, amor? Que rapinha? Vou deixar a rapinha na travessa. Não, essa colher de silicone é uma benção. É uma benção de Deus. Olha, pessoal, é na medida, só cabe a ganache. Deixei uma rapinha aqui, pessoal, porque ela me pediu, porque não merecia. Olha, comenta aqui embaixo se vocês acham que merecia. Eu acho que não merecia. Agora eu vou deixar esfriar. Dá pra esfriar a travessa na geladeira do frizzle ou deixar de lado enquanto faz a ganache. Derretir minha ganache de chocolate com 200 gramas de chocolate e 200 gramas de creme de leite. Três vezes de 30 em 30 segundos no micro-ondas. Mas pode ser em baimaria também. Olha que linda que ficou. Agora eu vou pegar nosso creme, botei no congelador pra criar uma natinha em cima e não misturar a ganache com creme. Agora eu vou pegar. E já tá na mão. Mostra aqui, amor. Olha só que lindo. Ele criou uma película ali em cima. Agora é só virar aqui em cima e espalhar. E daí morre. Tem que esperar até amanhã. Não adianta, não tem solução. Mas é aquela sobremesa que vai valer a pena, né, amor? Vai, vai. Não, não. Essa aqui vai, vai, vai mesmo, né? Vai espalhando bem. Porque ela tá bem delicada. Ainda tá morna, né? Não, olha só. Ah, esse creme. Que delícia. Bate, triboa, né, amor? Não, e tá triboa mesmo porque eu já provei, eu creio. Não, é, tu tava provando mesmo, né? Eu não proveito, não. Me deu uma colheradinha. Não. Tu é dessa, tu é dessa. Comeu mais que eu. Tu é dessa. Agora espalha aqui, ó. Não, e dá na medida, travessa, né, amor? Perfeita. Não, perfeita nasceu. Nasceu pra sobremesa, né, amor? É, amor. Não, olha que lindo ficou. E essa tá rapadinha, amor. Não tem. Ai, não deixou pra mim. Não deixei. Vai ficar braba? Pode ficar braba. Tô nem aí. Agora, pra nossa geladeira, até amanhã, então, pessoal. Bom, tá pronta a nossa torta. Já amanheceu outro dia. Agora eu tô querendo uma sobremesa. Então, vamos decorar ela. Mostra aqui, mano. Olha só como é que ela fica bem firme, pessoal. Bem firme. Derreti um chocolate branco pra dar uma decorada. E aqui no chocolate branco, vocês fazem de qualquer jeito, né? É opcional. A decoração nem precisa que já fica linda por si só, né, amor? Tá lindona já, amor. Bom, eu fiz uns riscos assim, agora eu vou fazer uns assim. Bom, vamos terminar. Deu um acidente de percurso aqui, arrebentou o saco. Mas a gente vai corrigir e vai ficar bem bonito. Vocês vão ver. Terminar ela aqui. Tá tão bonito. Eu tava meio gavando. Esse que é o problema, mano. Não dá pra se gavar. Não dá. É, amor. Tá corrigido. Não, agora a gente vai terminar, mano. Pera aí. Agora a gente vai corrigir o que deu errado. Com coveitos de chocolate. Aí vai pegar, tentar. Acho que vai ficar bom aqui na decoração. Tive na hora, assim, a ideia, né, mano? Vai ficar ótimo. Não, bom vai ficar. Isso vocês vão ter certeza, né, mano? Vai pegar um quadradinho de cada um aqui. E vão fazer um quebra-cabeça, seria, mano? Mais ou menos. Mais ou menos isso aí, né? Mais ou menos isso aí, né? Mais ou menos isso aí, né? E olha só que lindo, né? Agora que tá ficando. Dei uma corrigida bem boa na decoração, né, olha. Tá fazendo uma perfeição. Tá ficando bom. Não é porque é eu que tô fazendo, mas tá ficando bom. Minha cabeça me ajudou pra corrigir. Olha que lindo, mano. Vamos limpar a mesa, tirar uma foto bem bonita. Depois a gente termina essa receita maravilhosa que vocês estão vendo aqui. que eu tô louco pra comer já. Bom, mano, agora vamos estragar a decoração, né? Que pena que a gente faz tão bonita a decoração. Olha só. Olha só. Olha, deve estar top. E a gente comeu aquela carne assada, né, amor? Sim. Que já saiu na semana, olha. Até dá pra deixar aqui no final, na tela. Olha a massa. Meu Deus. Deixa eu te falar. Olha. Foca demora, olha só. Não, olha. Olha ali. Que massa espetacular. Demais, demais, demais. Olha, top das galáxias. Vou pegar bem aqui, né, amor? Ah, que eu gosto de doce. Tu também, né, amor? Mais credo. Mas voltando naquela conversa que a gente tava tendo, né, amor? Vou deixar aqui na tela final a carne assada que a gente fez, né? A picanha assada, top das galáxias. Vem comigo. De 20 de setembro, que já passou. Se você quiser olhar, vou deixar na tela final sugerida. Agora vamos ver se isso daqui tá bom. Chega de papo. A loja tava ótima, né, amor? Agora vamos provar essa. Que maravilha, pessoal. Não, amor, é muito bom. Ah, eu imagino. É bom demais, pessoal. Bom demais, não. Parei. Prova, prova. Não, isso tá bonzinho. Eu tô sempre bonzinho, amor. Tô que não ver. Muito bom, né, amor? Meu Deus. Top das galáxias, olha. Maravilhosa essa receita. Nossa, acho que fazia tempo para comer uma torta assim. Como? Foi muito bom. Muito bom, né? Olha, já quero agradecer a presença de todos em mais este vídeo. Mostra aqui, mano, enquanto isso. Enquanto eu vou me despedindo, tem que dar mais uma olhada nisso aqui, ó. Que torta limpa e gostosa, amor. Demais. Mas antes de eu me despedir, amor, já tava me despedindo, me esqueci, né? Tem que mostrar a foto da receita dos nossos inscritos. Se vocês querem que a sua receita apareça aqui, nos mande no Instagram, nos marque lá, que a gente vai mostrar aqui no YouTube. A foto do bolinho de arroz da Devanira Mendes. Aqui, ó, ficou top, pessoal. Vai tá aqui no lado pra vocês verem. Olha, ela já fez outra receita. Fez meio queijão cremoso, né, amor? Sim. E ela fez duas vezes essa receita de bolinho de arroz, né, amor? Duas vezes essa receita de bolinho de arroz, é verdade. Vou deixar aqui embaixo, no comentário fixado, o link dessa receita de bolinho de arroz que vocês querem fazer na casa de vocês. Mandar um abraço pra ela, né, amor? Um abraço pra ela, com certeza. Querido nela. Que poder mais. Um abraço pra ela. Agora sim, vou me despedir. Muito obrigado pela presença e paciência de todos em mais esse vídeo. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau! Opa! E clique nesses três vídeos que tem aqui e naquela cabeça pra se inscrever se não é inscrito.